Relaxa, Adora. Senta um pouco. Não, é porque eu quero. Eu quero levar esses anos de sangue logo pra casa, entendeu? Eu não quero ficar só com aquele teste de farmácia, não. Você tem alguma esperança dele negativa? Esperança mínima. Porque eu sinto que eu tô grávida, entendeu? Meu Deus do céu. Se isso for verdade mesmo, o que eu vou fazer da minha vida? Você vai casar com o Maradona e vai ser feliz pra sempre. Olha aqui, prima. Se você desperdiçar a sua oportunidade, eu vou me candidatar e tomar o seu lugar, hein? Tô doida pra virar madame. Garota, fica aí nessa brincadeira e eu ferradona aqui num beco sem saída. Não, mas Deus há de ser justo comigo, não. Ele vai me tirar dessa rascada, vai. Adora, não te passa pela cabeça mesmo dar uma chance pro Maradona? Pô, ficar tranquilona, bem de vida. Soraya, eu gosto do Garcia, sabe? Eu gosto muito mesmo, de verdade. Só que ele não é o homem que eu sonhava, que eu imaginava pra minha vida. Eu acho que a minha relação com ele tem mais a ver com proteção, carinho, companheirismo mesmo. E tem a Rafaela, né? Pôr minha bichinha nessa história toda. Me deixa... Me deixa ainda mais confusa. É, eles se adoram. Ai que mora o meu problema, prima. Na verdade, eu acho que eu e a minha filhota, a gente nunca teve isso na nossa vida, sabe? Um homem assim bacana, que cuidasse da gente, mas cuidasse mesmo, de verdade, como ele faz. Agora aquela coisa, homem e mulher, aquele negócio, aquela atração louca, aquilo não tem, sabe como é isso? Não rola, é diferente. Dora, Regina, Vilela. Não, eu, eu, eu... Boa sorte. Obrigada, mãe. Boa sorte. Valeu. Você tinha alguma dúvida, não é? Ai... Doutor, e aí? Tudo bem? Tudo bem? E bom te ver novamente. Pô, obrigadão. Tô na área, mas assim, por pouco tempo. Tô pensando em trabalhar lá na Rede Janeiro. Ah, é? É. E aquela filhota linda, como é que anda? Também, aquela peste, eu corto mó dobrado também. É, imagino. E você, como é que anda? Eu tô vendo aqui que você chegou a marcar a consulta três vezes. É verdade. E cancelou todas as três. É verdade também. Muitas pacientes agem assim, mas elas vão adiando a ida ao médico até assim que esperando que a menstruação venha assim no dia seguinte e fique tudo bem. Pois é, eu tava justamente esperando esse milagre que não aconteceu. Quem sabe esse milagre não seja essa gravidez. Tô acreditando nisso não, viu? Você não tava usando anticoncepcional? Você não usou preservativo nessas relações? Na verdade, eu tava tomando pílula, entendeu? Tava tomando a pílula, aí eu esqueci de tomar um dia, pulei outro, me confundi um pouco lá com aquela cartela. Doutor, vacilei. Tá? Errei mesmo uma ou duas vezes, sei lá. Uma ou duas. Muito bem, então... Você tá sentindo algum sintoma, além desses enjôos, alguma coisa estranha? Peito, né? Peito dolorido, inchado, não só. Bom, você não é marinheira de primeira viagem. Então, como você deve imaginar, nós vamos começar agora a fazer o seu pré-natal. Eu vou pedir alguns exames. Enquanto isso, você coma bem, durma bem, evite bebidas alcoólicas. Enfim, tome cuidado apenas com os hábitos... Doutor. Que você pode... Doutor. Hum? Não sei se eu quero continuar com essa gravidez, não. Você é uma mulher jovem, forte, saudável. Tem toda a condição de criar esse filho. Mesmo não estando nos planos, uma criança é sempre uma felicidade. Mas solteira uma vez já chega, né? Acho que duas é falta de vergonha, não é não?